Legal, ó galerinha, a pergunta do colega é interessante. Professor, uma pergunta de circuito poderia envolver o tempo? Poderia, só que aí a pergunta que ele faria teria que ter a ver com aquela primeira fórmula lá, I igual a Q sobre ΔT. Pela conta do circuito eu calcularia o quê? O I, o Q ou o ΔT? O I, né? Pela fórmula do circuito só tem I, não é? Aí achando aquele I, eu jogaria naquela fórmula e perguntaria, em cinco minutos qual foi a carga total transferida? Aí tu pega o tempo, passa dividindo e calcula a carga. Bonita uma pergunta. Como essas fórmulas aqui não têm tempo, ele não pode fazer a pergunta diretamente aqui, né? Ele teria que usar aquela relação lá pra poder nos perguntar um pouco sobre o tempo. Até porque é o seguinte, ó. Determine quantos amperes passarão no circuito em dez minutos. Esses dez minutos não fazem o menor sentido porque a corrente vai ser a mesma no começo ao fim. Entendeu? Ele poderia colocar os dez minutos pra te deixar sem chão. Existe esse tipo de coisa, mas acho muito raro. Mas é bacana que tu já tá prevendo. Pô, e se me perguntar isso, tu já tá te preparando pra isso, né? A resposta foi dada. Se ele falou em I, esquece. Se ele te pergunta qual é a resistência em dez minutos, o tempo não tem nada a ver com a resistência, elas são fixas. Calcula normal. Calcule qual é a corrente de carga que foi transferida em tantos minutos. Aí sim tu vai na fórmula do I, que envolve o tempo. Beleza? Ô galera, olha só. Associação em paralelo. Associação em paralelo, como o nome sugere, os resistores ficam lado a lado, ó. Como se estivessem paralelos uns aos outros. E olha só. Essas saídas estão conectadas. E essas saídas estão conectadas. Tá tranquilo, né, cara? Não tem nada de mais. Essas saídas estão conectadas todas. E essas também. Aí, por exemplo, são vários. Eu chego aqui e coloco uma bateria aqui. Se essa bateria tem duzentos volts, qual a voltagem que você recebe? E esse? E esse? Característica da associação em paralelo. A voltagem ou a tensão é a mesma. Qual era a característica da associação em série? Tá vendo como é diferente? Numa delas, a voltagem é a mesma. Na outra, a corrente é a mesma. É o R1, é o R2, é o R3. Eu quero transformar isso tudo no único resistor. Chamado de resistor... Valeu! Muito obrigado, garoto. Resistor equivalente. Será que é só somar? Não pode, né? Porque o somar é pra associação em série. Na próxima aula eu posso provar de onde é que vem a fórmula. Mas pra achar o resistor equivalente, a gente faz a soma dos inversos de cada resistor. Galera, não vai querer inverter essa fórmula toda que vai virar a fórmula de série. Se pudesse ser invertida, eu teria feito isso pra vocês. Tá vendo? Isso aí já deixa um monte de gente com as pernas bamba, porque não domina a fração. Mas o aluno que domina a fração, sabe que pra somar e subtrair é só tirar o... Divide. Duplica? Duplica. É pouco, cara. Querem nem você a dividir. Duplica, pelo jeito que acabou. Bem tranquilinho, tá? Depois que tu fez a continha, aí sim, depois que tu fez a continha, tu inverte os dois lados pra achar o resistor. Nada demais. O bacana seria o quê? Fazer um exemplozinho pra te mostrar o que vai acontecer na hora de fazer a conta, né? O que vai acontecer, na verdade, é o seguinte, ó. Vê se tu raciocine aqui comigo. Imagina que aqui tá chegando 10 amperes. Se por esse aqui passa 5 amperes. Se por esse aqui passa 3 amperes. Quanto que tem que passar por esse último? 8. Deixa eu ver. 10. 5. 6, 7, 8. Pra completar 10, falta... 2 amperes. Enquanto naquela série, na situação em série, o que se dividia era a voltagem, quem é que tá se dividindo aqui nessa? 2 amperes. A corrente, os amperes. Então, o apelido da associação em paralelo? Divisora de amperes? Quase. Divisora de... Corrente. Corrente. É isso aí. Mas parabéns, eu adoro isso. A participação é que ela é importante. Então, ó, apelido. Divisora. Divisora de corrente. Divisora de corrente. Na verdade, pessoal, a galera não gosta muito do paralelo por causa dessa fórmula aqui, ó. Porque a galera tem dificuldade com fração. Porque eu vou te confessar que na hora de fazer a conta de verdade, é até mais fácil o paralelo. Olha por quê. Imagina aqui que eu tenho dois resistores em paralelo ligados a uma bateria. Vamos supor que a bateria é de 12 volts e os resistores são de 6 ohms e 12 ohms. Tá vendo? Bateria de 12, resistor de 6, resistor de 12. Qual é a voltagem de 6? 6. 12. Qual é a voltagem de 12? 12. Porque a voltagem é A? 10. Pronto, cara. Tu faz V igual a R vezes I duas vezes. Uma em cada resistor e AXIS. Vai o cara aqui em cima. O V. O R. Calcula o I. Tá multiplicando? Passa. O I dá 2 amperes. Qual é o V? Qual é o R? Tá multiplicando? Passa. Agora eu te pergunto. Se passa 1 amperes e 2 amperes, quanto é que passa na bateria? 3. Muito obrigado pela atenção. Valeu, galera.